É comum que ao final de cada dia de vacinação nos postos de saúde sobrem doses do imunizante. Isso porque os frascos contêm pelo menos cinco doses. Esse resto ficou conhecido como a xepa da vacina. E para onde vão essas doses? Há propostas para que Mossoró aprove uma lei que defina uma destinação para essa vacina. O assunto agora é vacinação, mas vamos falar sobre um recorte pouco observado, as sobras. Muitas vezes no final do dia, algumas doses acabam perdendo a validade por terem tido os frascos abertos, mas sem o alcance total de pessoas para serem aplicadas. Gerenciar essas sobras, evitando que se percam, é um desafio e tanto para o coordenador de imunização do município de Mossoró. Hoje o município só dispõe de doses para caminhoneiros e também de segunda dose. Mas tem aquela logística de quando se abre uma dose do caminhoneiro, que no caso é do laboratório da Janssen, que são cinco doses. Então, ao abrir esse frasco, ele tem duração de seis horas. Então, se não comparece nenhum caminhoneiro e tem algum grupo prioritário que está na expectativa de receber alguma dose, nós damos seguimento nesse processo de vacinação. Às 14 horas desta quarta-feira, a equipe de vacinação do SESI abriu um novo frasco da vacina da Janssen, que está destinada aos caminhoneiros. Já tinham sido utilizadas quatro doses e faltava uma. Se não tivesse aparecido ninguém, ela ia ser estragada. Mas, felizmente, Fábio apareceu e agora ele acabou de se vacinar. E agora sim, a gente poder ficar mais à vontade. Não deixar de se prever usar máscara, usar álcool em gel. Tenho as mesmas precauções que tinha antes, mas agora estou mais alegre. Falando sobre primeira dose, enquanto a nossa equipe de reportagem estava no local, Genilza chegou com esse objetivo. É muito importante a gente tomar. Tem que se prevenir, não é isso? Como a procura estava pouca nesse momento, Genilza se vacinou. Mas Laysa explica que isso é uma exceção. Como eles abriram uma outra vacina de Coronavac, aí perderia sete doses se não vacinasse a primeira. Aí a gente vai esperar dar o horário, se não aparecer ninguém para tomar a segunda dose, aí pode ser aplicado nela para justamente não estragar a dose. Diversos estados e municípios do país estão adotando a logística da Xepa para evitar que se percam essas doses que sobram dos frascos de vacina. Como é o caso recente de Açú, que aprovou em primeira votação a lei da Xepa do imunizante. Aqui em Mossoró, um vereador criou um projeto para adotar isso na cidade. Mas a Câmara Municipal negou o pedido de urgência e vai seguir os trâmites normais. A Câmara Municipal de Mossoró está na contramão de muitos outros municípios brasileiros que estão preocupados em evitar perdas de vacina e também regulamentar o uso das eventuais sobras. E Mossoró tem um projeto aqui apresentado na casa por nosso mandato, no entanto, rejeitou a urgência. Então, é um sinal negativo que está sendo emitido para a cidade de Mossoró. Negativo no sentido de não se preocupar com o problema ou negativo no sentido de recusar qualquer tipo de iniciativa que possa ser apresentada por vereadores da oposição, mesmo que elas tragam benefícios para a população. Legenda Adriana Zanotto